E salada, arroz branco, estrovanoff e purê de maçã. Não sei mais o que fazer agora que ele tá aqui. Ele é chato pra comer? Faz o de sempre. Ele come o que tiver. Ontem mesmo ele reclamou. Diz que eu nunca faço feijão. Eu disse que você come só de vez em quando. Me mandou fazer feijão três vezes por semana. Então faz, Ivone. Você tá me deixando mais nervosa. E você tá mesmo. A gente não pode nem mais falar com você. Aconteceu alguma coisa que o Fred não quis me contar. Eu tenho certeza. Pergunta com jeito. Aperta o garoto. Se tiver alguma coisa a mais ele vai acabar te contando. Ainda assim, meu amor? Pode ir jantando. Eu tô sem fome, Marcos. Nada disso. Eu dou meia hora pra você tomar um banho, botar uma roupa linda e a gente sair pra jantar. Ah, não. Não, não, Marcos. Por favor, não inventa, não. Vocês não vão jantar em casa? Eu tô pondo a mesa. Então tira. Não. Eu não quero sair pra jantar. Por que não? Meu amor, são nove anos que a gente se conhece. É uma data especial. Marcos, você tá inventando data. Eu não me lembro de nada disso. Mas eu lembro. Eu lembro. Como se fosse hoje. A primeira vez que eu te vi. Você quer saber como você tava vestida? Um macacão. Uma jardineira branca. Você usava cabelo comprido. Rabo de cavalo. Lembra? Foi ali na faculdade. Eu esbarrinho você. Os livros caíram no chão. E ali, naquele lugar, naquele dia, naquele olhar, começou a nossa história de amor. E você me disse que não precisa comemorar. Ah, vai, 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 vai. Coloca uma roupa linda. Não, eu não quero sair, Marcos. Eu tenho coisas pra fazer. Eu não tô disposta. Olha, eu tô tensa. Tô nervosa, preocupada. Me deixa. Tá preocupada, tensa com o quê? Ou seria com quem? Fora daqui! Por favor. Eu fiz uma pergunta. Você acha que eu não tenho motivos pra estar preocupada? Tem. Qual? Me diz. Eu tento te ajudar. Tento resolver. Eu não posso acreditar que por causa daquele moleque você vai estragar o nosso jantar, a nossa comemoração. Tira o Fred disso. Já disse. Por que tanta tensão? Tanta preocupação com aquele menino? Hã? Isso me faz acreditar que realmente existe alguma coisa mais forte de vocês dois. Mas eu já disse que não existe. E se existe alguma coisa mais forte de vocês dois, eu vou ter uma conversinha com ele. De novo. Mas é, dessa vez vai ser mais direta, mais objetiva. Eu não vou tratar ele como um menino, um adolescente. Eu vou tratá-lo como homem. Você se sumou. Se você me convencer que eu tô errado, eu dou a mão pra Matória. Mas se comportando desse jeito, estragando o nosso jantar, a nossa comemoração, meu amor. Você só reforça a minha suspeita de que aquele guri... Tá bom, chega. Acabou. Eu vou me arrumar pra gente sair. Agora chega com essa história, tá bom? Tá. Assim que eu gosto. Vai, vai, vai. Vai colocar uma roupa rápida. Eu espero. Tchau.